E você se parece tanto comigo És o meu suporte, mundo e abrigo Eu já tô pronta pra casar Estar contigo onde tu fores O que der, o que vier Eu já tô pronta pra encarar Hoje eu sei que quero me entregar a ti Porque ninguém me faz sentir bem assim Sou você que me faz sonhar, tocar os teus Sou você que me faz ganhar todos os troféus Sou você que me faz sonhar, tocar os teus Sou você que me faz ganhar todos os troféus Amor, amor, tu és tudo para mim Prometo que sempre vou te amar E nunca te abandonar Amor, amor, tu és tudo para mim Prometo que sempre vou te amar E nunca te abandonar Dava vida pra te ter do meu lado E alimentar o meu coração apaixonado Só tu me fazes eu ser o que sempre quis Só tu me fazes eu ser o que nunca fui Hoje eu sei que quero me entregar a ti Porque ninguém me faz sentir bem assim Sou você que me faz sonhar, tocar os teus Sou você que me faz ganhar todos os troféus Sou você que me faz sonhar, tocar os teus Sou você que me faz ganhar todos os troféus Amor, amor, tu és tudo para mim Prometo que sempre vou te amar E nunca te abandonar Amor, amor, tu és tudo para mim Prometo que sempre vou te amar E nunca te abandonar Amor, 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 tu és tudo para mim Prometo que sempre vou te amar E nunca te abandonar Amor, amor, tu és tudo para mim Prometo que sempre vou te amar E nunca te abandonar Ei, 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 ei...